Música Cada vez que me recordo de nós dois Lembro do que era o nosso amor Lembro nossos beijos, lembro nossas brigas E de tudo que a gente passou Cada vez que estou sozinho estou a pensar O que foi que aconteceu para acabar Com nossa paixão, com nosso amor Quem nos faz lembranças viverás Um de nós, um de nós E sempre irá viver na solidão E sempre enganará seu coração E nunca mais amará mais ninguém Um de nós, um de nós Será a contramão de um caminho Terás que viver sempre tão sozinho Um de nós, um de nós Me recorde pra poder lembrar do dia Que um beijo te dei com alegria Era o começo de um amor gostoso Em nossas lembranças viverás Um de nós, um de nós Pra sempre irá viver na solidão Pra sempre enganará seu coração E nunca mais amarão E nunca mais amará Um de nós, um de nós Pra sempre enganará seu coração Um de nós, um de nós 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 Um de nós